Vídeozinho curtinho pra mostrar pra vocês mais um vazamento, mano Vazou a animação da skin nova, da Gaia, cara Vamos dar uma olhadinha aqui e mostrar pra vocês, ó E vazou também o TPzinho lá do Yoro O novo, né, do Reworks, se liga só Olha lá, ele jogando o boneco Olha esse finalizador, guys Muito da hora, né? Hoje, hoje, hoje mais cedo eu postei um vídeo mostrando o passo completo de batalha Se você não assistiu, assista lá Mostrei o pacote novo completo, tá? Comentei todas as skins, mostrei os sprays, mostrei tudo E a gente falou também dessa coleção Gaia E lá naquele vídeo a gente não sabia, né, como é que seria a animação Agora nós temos mais dois vídeos vazados aqui, ó, se liga Olha lá O cara se torna a árvore, a alma do cara engolida pelas plantas Muito top, né? Gostei demais, mano O que vocês acharam? Olha, tá lindo, mano Tá linda essa coleção Vamos reparar mais no barulho agora? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Ah, já tá no máximo Pra gente reparar no barulho Maneiro, maneiro demais Curtir Será agora que cada cor de arma Tem a cor do finalizador diferente? Porque aqui a gente tá vendo a arma azul com o finalizador azul, né? Só que essa coleção são quatro cores, né? Tem a branca com vermelho, a vermelha com preto, a verde com preto e a azul com preto E nesse caso aqui o vídeo tá mostrando azul com o finalizador da árvore com uma aura azul Será que teremos pela primeira vez finalizador mudando de acordo com a cor da skin? Bom, isso aí a gente vai ter que esperar Eu só quis mostrar esse vazamento aqui rapidinho Foi um vídeo bem rápido, tá? Assiste o vídeo que eu postei o passe completo O vídeo tá engraçado aqui, ó Tá aqui, ó No meu Twitter Já segue lá no Twitter Luano Vít Tá aqui o vídeo novo do passe completo Comentando tudo bonitinho pra vocês Valeu? Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like E fui!